Fala aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu estou gravando hoje o vídeo sobre o Fedora 31 Nesse exato momento ainda beta Mas a promessa é que ele saia no dia de hoje, na terça-feira E esse vídeo então seja publicado quarta-feira Muito provavelmente não teremos grandes modificações nesse pequeno período de tempo No máximo algum ajuste, alguma coisa desse tipo Então eu quero convidar você para conhecer junto comigo um pouco mais o Fedora 31 Que me parece estar muito, muito, muito legal Não esquece de conferir aqui na descrição os links da HostGator O patrocinador do nosso vídeo de hoje Tem várias ofertas especiais para você que está procurando hospedagem de sites Inclusive lá eles utilizam o CentOS como servidor Se você já gosta do Fedora, o CentOS faz parte da família, da escala de aprendizado Links aí embaixo, dá uma olhadinha Bora! Eu acabei de fazer a instalação e de cara a primeira coisa digna de elogio É que a tela de loading, sabe? O Plymouth, a tela que aparece quando você liga a distro Ela consegue finalmente ocultar tudo e qualquer caractere que existe ali Geralmente quando você instala o driver NVIDIA ou roda em máquina virtual Quando você liga o sistema operacional, quando ele está carregando Ele acaba mostrando, por exemplo, alguns caracteres de inicialização A parte verbose mesmo da inicialização Não é um problema nem nada, mas por aspecto visual acaba ficando menos bom do que poderia O Windows cobre bonitinho toda essa inicialização O Mac faz isso também E o Fedora faz isso também agora Muito bem feito E aqui a gente chega na parte de bem-vindo Que é a própria tela do Gnome mesmo, né? Você deve ter visto aí recentemente a review do PopOS Uma tela muito semelhante a essa aqui A gente clica no próximo Configurações de privacidade Repara que também tem o relatório automático de problemas De forma semelhante ao que o Ubuntu tem Você pode ligar e desligar aqui se você quiser Assim como os serviços de localização Eu recomendo que você deixe ligado o relatório automático de problemas Assim você ajuda a distro a se desenvolver A parte de serviços de localização vai de você Clica em próximo Pode adicionar algumas contas online Caso você adicione o Google, por exemplo O Nextcloud, Microsoft, pode ser o OneDrive Se eu não me engano, algo do tipo Você consegue colocar esse dispositivo montado diretamente no gerenciador de arquivos E aí você acessa os seus dados por ali É bem prático Eu vou ignorar E eu não crio mais o usuário através do Anaconda Eu vou criar ele diretamente aqui Aliás, o Anaconda está bem simples agora Já que você tem poucas coisas para fazer por lá Talvez a única parte que confunda um pouco é de fato o particionamento E eu percebi, posso estar enganado Mas percebi que quando eu entro no modo avançado do Anaconda Para fazer o particionamento avançado Eu não tenho o botão de voltar Se eu clicar no pronto A impressão que dá é que ele vai manter as configurações que eu fiz Então seria legal em vez de ter o botão done Que é o botão pronto Poderia ter avançar, voltar Basicamente isso seria Tornaria o instalador muito mais amigável Mas de toda forma Vamos criar aqui o meu usuário Da mesma forma eu posso selecionar uma imagemzinha aqui e tal Vamos pegar dessa vez um café Um café é sempre bom E aqui tem, olha só que legal Seção corporativa Onde você já pode colocar o Fedora dentro de um domínio Muito legal Muito, muito legal mesmo Se você quiser voltar é só clicar de novo aqui em Seção corporativa Próxima Então a gente define aqui uma senha Vou colocar uma senha simples Próximo novamente Comece a usar o Fedora Beleza Agora ele vai dar aquela recarregada na interface Populando minha pasta home Do mesmo jeito que o PopOS faz Voltando para a tela de login Para mostrar aqui para vocês A gente tem o gnome normal Que é o gnome sobre o Wayland já Aqui o Fedora tenta colocar essa tecnologia à disposição E o Shog então é a alternativa Aí você pode escolher o que você quiser Eu vou usar com o Wayland mesmo Já que é o padrão E uma vez entrando Você tem aqui os primeiros passos com o gnome Como o Fedora usa o gnome muito puro Exatamente o gnome Como os desenvolvedores do gnome Imaginam que ele deva funcionar Então aqui você tem uma experiência Que eu considero muito boa na verdade Às vezes as distros personalizam o gnome Na intenção de melhorar certos aspectos E eventualmente melhoram de fato Mas acabam piorando outros E um desses aspectos é justamente a documentação aqui Por exemplo você tem até alguns videozinhos Que muitas vezes as pessoas não conhecem E isso aqui é muito legal Para mostrar para as pessoas como funciona E aqui faz todo sentido Funciona exatamente assim Enquanto que no Ubuntu você tem esse mesmo tipo de layout Só que o Ubuntu funciona de forma diferente Enfim esse aqui é o aplicativo de ajuda A gente pode fechar Esse aqui é o novo wallpaper Como você pode ver a área de trabalho não é ativa Não existe aquela extensão lá Porque o gnome padrão não oferece ela Então é assim que funciona O wallpaper é um wallpaper novo Parabéns aqui Acho até que não está aparecendo Porque eu estou com a minha face Exatamente em cima Mas antigamente a gente tinha uma marca d'água Uma extensão que colocava a marca d'água Para o nome Fedora aqui Que não fazia de fato o menor sentido Como se a pessoa não soubesse que está usando Fedora Claro você pode ativar ainda isso se você quiser Mas por bem uma extensão a menos ali habilitada Já fica o desktop completamente clean Bem bonito Esse aqui então é o gnome 3.34 Que a gente pode ver através das configurações Você pode ver que tem um tema dark aqui para o shell Ao contrário do Ubuntu que deixou ali claro Vou clicar aqui em configurações E você tem um layout muito legal O tema do Aita ele fica muito bem colocado dessa forma Do jeito padrão Aqui você tem claramente design por trás da interface Que muitas vezes quando você aplica um tema Não necessariamente essas características Elas são carregadas Eu acho o Fedora muito legal Estou muito feliz em ver a evolução que a distro teve Especialmente nos últimos dois anos Se tornou uma das distribuições mais interessantes para mim Inclusive seria uma das minhas primeiras alternativas Ao sair do ecossistema Ubuntu Mint Muito provavelmente Porque tem toda uma comunidade forte Uma distribuição de mercado Uma distribuição que tem uma Red Hat por trás E entrega uma experiência muito clean A respeito da interface gráfica Então eu posso customizar Adicionar os detalhes que eu preciso Sem de repente prejudicar o próprio funcionamento do sistema No caso do Ubuntu, por exemplo, eu não consigo adicionar Aliás, eu não consigo remover a extensão de usar o desktop sem trocar a própria sessão Eu tenho que instalar o Gnome Session e aí eu consigo desabilitar ele Aqui eu posso simplesmente habilitar e desabilitar com uma extensão qualquer Mas aí fica uma coisa à parte que eu manualmente preciso fazer Tem seus prós e contras como é de se imaginar Aqui em detalhes Então a gente tem Fedora 31 Como você pode ver Na verdade a versão não é exatamente a 34 Mas é, daqui a pouco tem alguma atualização A gente pode verificar atualizações aqui Esse botão funciona aqui no Fedora Então a gente pode vir aqui E na verdade tem atualizações Que é justamente para a versão 34.1 Olha só que legal Você que reclama eventualmente da Gnome Software Talvez você nunca tenha utilizado ela no Fedora Porque ela é muito legal Você pode adicionar os snaps e flatbacks e tudo mais aqui Mas realmente funciona para você encontrar os aplicativos Para você ver os instalados e remover E para você gerir atualizações Inclusive tem uma porrada de repositórios e opções aqui Que em outras distros eventualmente você não tem Então olha só, tem algumas Inclusive tem aqui o background logo É exatamente essa extensão que eu me referia Ele já traz algumas extensões extras Se eu não me engano são utilizadas em uma versão Classic do Gnome que a gente encontra lá na tela de login Já tem aqui codecs e etc Olha só E de forma geral tem um monte de aplicações Então para fazer a atualização do sistema Eu clico aqui em baixar E agora a gente só precisa aguardar o processo Beleza? Eu vou deixar ele aqui trabalhando Baixando as coisas Olha só que são as melhorias do sistema Essas são as atualizações que estão chegando ali Enquanto a gente aguarda essas atualizações Aí a gente pode ver outra coisa Como você pode ver o layout aqui do Fedora Ele segue o Gnome clássico Então não existe botão de minimizar Por exemplo Se você clicar com o botão direito Você minimiza na verdade E aí ele vem para cá Mas a verdade é que o Gnome é feito para você utilizar Batendo aqui no canto em atividades Ou pressionando a tecla super Então ao invés de minimizar Você vai fazer o seguinte Você vai apertar esse botão E vai trocar o programa Em vez de minimizar Você faz isso Tem uma certa lógica Se você por acaso se adaptar a esse tipo de workflow Chances são grandes de você ter dificuldade De usar uma coisa diferente depois Maximizar funciona facilmente com os dois cliques Aqui na barra Mas se você quiser Dá para colocar assim os botõezinhos aqui Através do Gnome Twix É uma adição relativamente simples de se fazer Acho que vai demorar um pouquinho aqui Para a gente fazer a atualização Eu vou fazer o seguinte Para eu não analisar algum aplicativo Que tem uma versão errada Eu vou esperar atualizar E aí eu continuo o vídeo Para vocês vai ser rápido É só um corte Eu resolvi fazer a atualização pelo terminal Só para poder acompanhar aqui as versões Saca só o número de atualizações sugestivo Aqui a gente consegue ver os repositórios E tal que ele consulta O Fedora é uma distro bem interessante Especialmente para quem gosta Eu não diria necessariamente Bleeding Edge Apesar de ele ser bem atualizado Não dá para se queixar muito não Mas é uma distribuição que costuma trazer Muita tecnologia nova do mundo Linux Que é desenvolvida É uma distribuição Digamos early adopter Assim de N tecnologias diferentes Então o próprio Wayland Como uma das opções padrões Aqui que a gente encontra Demonstra exatamente esse tipo de coisa No vídeo recente Onde eu falei sobre o SystemD Eu comentei que o Fedora Foi a primeira distro Também a utilizar ele Na versão final E isso pode ser algo Que agrade bastante pessoas Esse tipo de perfil E tem um repositório Que é relativamente completo Integrado assim com o Gnome Software Vocês vão ver depois Fica realmente fácil De instalar várias aplicações legais E aí você alia isso Ao repositório de Flatpak Fica muito bom O DNF Que é o nome desse aplicativo Que gerencia os pacotes Do Fedora Ele tem um visual Bem organizadinho É realmente bem legal Bem dividido As coisas Fica bem claro De você entender O que está acontecendo E beleza Estamos de volta Depois da atualização Pessoal E olha só que curioso Tinha falado da extensão Que colocava a marca d'água Do Fedora Não é que ela voltou aqui Olha só Vai que você esqueceu Que você entrou no site Do Fedora E baixou o Fedora Com a ISO Escrito Fedora Clicou no ícone Instal Fedora E viu A tela de inicialização E boas-vindas Dizendo Seja bem-vindo ao Fedora Se você esqueceu Que está no Fedora Tem uma marca d'água Aqui para mostrar É Mas enfim A gente está aqui então Agora com o sistema Todo atualizado Tem vários ícones novos Muitos de vocês Já conheciam Essa nova Iconificação Do Gnome Digamos assim Está muito lindo Todos os ícones Estão muito legais Eu acho que o único ícone Que precisa de uma Talvez de um revamp Aqui Que não passou Pela modificação Foi o do Rhythm Box Ele não é feio Nem nada Até combina Com o restante Mas eu acho que Ele deve sofrer Alguma alteração No futuro Tenho a sensação De que ele ficou Para trás Nessa mudança E repara Que a gente tem Um conjunto De aplicações Bem enxuto Se for ver A gente tem O Gnome 3.34 Agora que permite Esse tipo de coisa Então se você organizar Aqui o seu LibreOffice Por exemplo Desse jeito Você tem realmente Uma instalação bem enxuta Tem os utilitários Aqui que tem Algumas coisas a mais Tudo bem Algumas pessoas Poderiam discordar Do termo enxuta Nesse caso Mas eu me refiro Não existem aplicativos Redundantes Aqui Não existe Um aplicativo Dois aplicativos Que servem Para fazer a mesma coisa Por exemplo O que existe aqui Talvez sejam Alguns extras Que você use Com menor frequência Como por exemplo O aplicativo De meteorologia Ou o Gnome Mapas Ou o Gnome Contatos Aí depende muito De você Ou o próprio Boxes Que é um aplicativo De máquinas virtuais Muito legal Inclusive Mas é algo Que talvez Nem todas as pessoas Possam tirar benefício E ele vem aí Instalado Vamos tirar A dúvida aqui Para ver Quanto de espaço Ele gasta Instalado Aqui no sistema De arquivos Ele tem 7 GB Em uso Se a gente for ver Está bem dentro Do padrão Outras distros Que vem com 7 de aplicativos Às vezes até maior Gastam um pouco mais Se eu não me engano O Ubuntu tem 7 7.2 6.8 Dependendo do tipo De instalação O Fedora Também tem um modo De instalação mínima Certo Eu vou abrir aqui O terminal agora Para a gente ver a memória Só que Não é tão Padrão assim Das pessoas fazerem isso Mas dá para você Fazer um Fedora mínimo Também se quiser Se eu não me engano O Renato Lá do canal FastOS Já chegou a mostrar Esse tipo de coisa Funcionando Consome um pouco mais De RAM Que outros gnomes Que eu vejo por aí Mas a gente Eu acho que tem que Parar de pensar Muitas vezes A menos que você Esteja sofrendo Com muito pouca memória RAM Parar de olhar Tanto para esse número Sabe Isso aqui E julgar a partir Desse número Se um sistema é bom Se é econômico Ou não Hoje em dia Não é isso Que mais importa O que você está atrás Na verdade Quando você olha O consumo de RAM Não é para gastar menos Você quer um sistema Responsivo Não é isso Que quando você clica Aconteça as coisas Então tente usar Um Fedora Desse jeito E você vai ver Que esse consumo Um pouco mais alto No início Definitivamente Não costuma Atrapalhar muito Mas você precisa Eu acho Para usar um gnome Desse jeito Com um certo conforto Pelo menos uns 4GB De RAM Que é um computador Relativamente comum Hoje em dia E um processador Dual-core Quad-core Para ter Uma maior performance Beleza Agora sim A gente pode conferir Aqui nos detalhes Se realmente está Na versão 3.34 Aqui do Gnome Shell Realmente chegamos Lá agora Aqui você pode mudar O nome do seu dispositivo Pode colocar Fedora Que fica mais fácil Beleza A gente tem aqui A parte de aplicativos Que funciona exatamente Como deveria Lembra que eu mostrei Na análise do Ubuntu Que tinha aquele problema Que ele não abriu Os snaps Por exemplo Os flatpacks Se integram aqui Com o Fedora Snaps acredito que não A Canonical Não fez esse tipo De ajuste Diferente Do PopOS A gente não tem A seção firmware Aqui É uma coisa Que a própria System76 Adicionou por lá No entanto Você consegue Gerenciar alguns firmwares Pela Gnome Software Se eu não me engano Vamos olhar aqui Os planos de fundo Tem alguns wallpapers novos Alguns bem bonitos Aqui Alguns eu já tinha visto De versões antigas Ou do Fedora mesmo Ou do Gnome Agora não tenho certeza Mas existem alguns novos Eu gostei bastante Desse aqui Esse aqui é muito bonito Tem as cores Que me agradam Tem as cores Que eu gosto E aí Essa parte aqui Foi redesenhada E tal Permitindo que você Pegue qualquer imagem Que você queira E adicione A essa seleção De wallpapers Você também pode Trocar diretamente A imagem Que fica na tela De login Ou somente No desktop De forma semelhante O que acontece Com o seu smartphone E aqui em privacidade Você tem algumas Configurações Bem legais Para quem tem Um maior apelo Para esse lado De privacidade digital Não só É software livre Como você pode Desligar sua câmera Desligar o seu microfone E aqui tem algumas Outras coisas Que você pode Ajustar Como o relatório Automático De problemas Repara que não existe A opção aqui Manual Report manual Como existe lá Na Canonical Mas se você quiser Fazer o report manual Existe o aplicativo Relato de problemas Onde você pode Reportar um problema Aqui Você identifica o problema Aqui E clica no reportar Segue as instruções Bonitinho Aqui a gente tem O botão direito Com as configurações Que leva para o painel De controle Onde a gente estava A gente tem Configurações de exibição Que leva direto Para a parte Onde você configura A resolução Beleza Não existe ainda A escala fracionada Aqui Pode ser que Venha acontecer Na próxima versão Do Gnome A luz noturna Venha parar desse lado São coisas Novas aí Do Gnome Beleza Tem um aplicativo Aqui que eu acho Bem legal Que é esse fotos Tem um ícone Muito legal também Para você organizar As fotografias Que mostra Que o ecossistema Do Gnome Ele é bem completo E quando você usa Dentro de uma distro Como o Fedora Que utiliza O design Do Gnome Também Você vê Como as aplicações Fazem sentido Como elas são parecidas Como elas se encaixam Como elas tem padrão E isso é uma coisa Que agrada muito aos olhos Eu gosto Por exemplo Dessas pastas Nessa cor mais pastel Assim Acho que ficou bem legal Mas eu prefiro Utilizar Todo o tema Aqui escuro Isso é possível De fazer Através do Gnome Tweaks Já vem com o Tease O aplicativo de webcam Já vem com o LibreOffice Que você viu Temos aqui O editor de texto O Firefox Muito lindo Esse novo ícone Do Firefox Inclusive O Gnome Clocks É outro que talvez Você não use tanto Dependendo Que é um aplicativo De É um relógio Um alarme Que você pode usar Para diversas coisas Tornando o ecossistema Interessante Para ser utilizado Em celulares Como tem acontecido Hoje em dia Você vê Que você pode Redimensionar Aqui E você tem Algo que lembra Muito o painel De configuração De um smartphone Qualquer Certo? Se você colocar Um pouco menor Aqui talvez Lembra muito Que você tem Um smartphone Que você toca Ele tem aqui As opções Ver atualizações Faz sentido E funciona No desktop Também Você pode fazer Tudo clicando Você pode fazer Tudo por atalho De teclado Bem prático Mas para mim O que realmente Chama a atenção É a integração Da Gnome Software A Gnome Software É um capítulo A parte É um negócio Muito legal Dentro do Fedor Então vamos As compras Por que eu falo Da Gnome Software? Porque lojas De aplicativos Dentro do ecossistema Linux Eles são Uma das principais Características Que tornam A distribuição Amigável ou não É o que vai tornar O sistema operacional Acessível Para quem tem Muito ou pouco Conhecimento Dependendo E na Gnome Software Versão Fedora Você tem algumas coisas Que eu gosto bastante Aqui a gente tem O habilitar repositórios De terceiro Olha só que interessante Clica aqui no habilitar Ele já vai habilitar Alguns repositórios Que vão te dar Aplicativos extras Ele já fez Aqui a instalação Atualização A gente pode vir aqui Repositórios de programas E aqui eu acabei De instalar Que ele é repositório De terceiros Acesse programas adicionais A partir de fontes De terceiros selecionadas Alguns desses programas São proprietários E portanto possuem Restrições de uso Compartilhamento E acesso de código fonte Só que é muito útil Você tem aqui O repositório de drivers Para NVIDIA Para instalar Steam Para instalar o Google Chrome Para instalar o Pai Charme Por exemplo E existem outras coisas Aqui como por exemplo A parte de Linux Que eu tinha comentado Que é bem interessante Se você procurar Aqui na loja Por Steam Você não encontra ele assim Porém Repara que mudou aqui Para explorar Legal né Essa ideia Se você vir aqui E habilitar o repositório Da Steam Que é esse RPM Fusion Aqui Você consegue instalar Especificamente A Steam Você vai ter ela disponível Na verdade o RPM Fusion É um repositório muito grande E aqui no Fedora Quando você habilita isso Você não habilita ele todo Por conta disso Talvez seja interessante Você adicionar o RPM Fusion Totalmente Caso você queira mais Aplicações E você não consegue Encontrar de outra forma Mas eu acho que É bem difícil Que você não consiga Estalar as coisas Que você quer por aqui A gente pode habilitar Esse aqui para drivers Da NVIDIA também Pode habilitar O do Google Chrome também Beleza Fechou Então aqui agora A gente pode pesquisar Novamente os aplicativos Vamos ver se vai trazer Alguma resposta Talvez eu tenha que atualizar Ele aqui Vamos ver Preferências de atualização Ver aqui atualizações Mandar ele dar uma verificada Tem um botãozinho De parar aqui Ok Vamos fazer a pesquisa De novo Steam Beleza O Google Chrome Já está aqui E é o próprio Google Chrome A gente pode instalar O proprietário Tem até o comentário Da galera aqui embaixo Bem legal Deixa eu falar Deixa eu colocar Steam novamente Por algum motivo Ele não está encontrando Steam Vamos ver agora Se encontra Os drivers da NVIDIA Não sei se eles vão aparecer aqui Mas você tem aqui Complementos E aí você vai ter aqui A parte de drivers Geralmente Vamos ver se o DNF Dragora está aqui Esse cara aqui É basicamente Uma espécie de Synaptic Para pacotes RPM Por aqui a gente consegue Verificar os pacotes Adjacentes Que eventualmente A Gnome Software Não mostre Mas eu jurava Que a Steam Aparecia aqui O Lutris Se eu não me engano Está aqui também Para você que gosta de jogar Você não vai precisar Ir no site E baixar ele Necessariamente E antes de abrir O DNF Dragora A gente pode vir aqui Em preferências de atualização E você pode ver Que a configuração padrão É que o próprio Gnome Software Faça as atualizações Automáticas Para você Você pode desabilitar Isso aqui Se você quiser E aí você faz Manualmente Que é uma forma também De fazer as coisas Agora a gente tem aqui O DNF Dragora Deixa eu abrir ele aqui Está verificando aqui Os repositórios Se você adicionar O RPM Fusion Você provavelmente Vai encontrar Todos esses pacotes Aqui Os que não aparecerem Lá na loja Deixa eu ver aqui Como é que está Ele está fazendo Uma verificação ainda Deixa eu ver Se eu encontro O OBS Studio Que é outra aplicação Que eu gosto bastante De usar Vou ver se eu colocar Só o OBS Tem algumas extensões Aqui É não Ele não está aparecendo No momento Enquanto ele faz A verificação Dos repositórios Acho que pode demorar Um pouquinho A gente vai fazer A adição de pacotes Flatpack Que vai me dar Uma gama nova De opções No Fedora É muito simples De fazer essa instalação No Mint Os Flatpacks Já vem ativados Por padrão No Fedora A gente precisa ativar Ele vem com suporte A Flatpack Mas não ao FlatHub Perdão pelo cachorrinho Que está sempre participando Mas a gente vem aqui Em Quick Setup Aí tem aqui em segundo O Fedora E a gente vem aqui E baixa Esse cidadão aqui FlatHub Repository A gente salva Ele é bem pequenino A gente abre aqui Com o Gnome Software Instala o repositório Beleza E a partir de agora A gente já conseguiria Manusear eles A gente precisa fazer Uma atualização Aqui Verificar o repositório Pera aí Beleza E aqui em repositórios Agora a gente vai ter O FlatHub também Se isso aqui acontecer É porque ele está fazendo A leitura ainda Ou a própria adição Do repositório Então demora um pouquinho E eu tenho essa outra ferramenta Que está fazendo algo semelhante Não sei se vai dar algum conflito Até eu vou fechar ela aqui Enquanto faz essa verificação Eu abri aqui o site do RPM Fusion Que eu tinha mencionado Tem aqui o Configuration Que você vai E aí vai ter aqui A opção Non Free Se você quer softwares Que não são de código aberto Para o Fedora 31 Lembre de baixar Para a versão correta Do seu sistema Tem a versão Free Tem a versão Non Free E aqui tem a linha de comando Para você adicionar elas Pelo terminal Se você quiser Essa aqui é para o Silver Blue Tem que observar exatamente Qual você vai fazer Esse aqui seria Para o Fedora normal Digamos assim Acabei de perceber Uma coisa que eu nunca tinha reparado Como você usa o Firefox Sem a barra dele Normal Aqui Você perde a função De minimizar Que tem com o botão direito Sabe? Quando você está assim E aí você tem a opção De minimizar Usando o Fedora Usando o Firefox Desse jeito Você não consegue Fazer isso Com a barra de título É possível Só que você perde espaço É um tipo de troca Que você pode escolher Se quer fazer ou não Beleza Terminou aqui E agora a gente pode ver Aqui embaixo Os repositórios Tem o Flat Hub Habilitado Legal E aí a gente pode pesquisar Então agora aqui Por Spotify Por exemplo Deixa eu ver se ele vai encontrar Talvez a gente precise Agora fazer uma atualização Aqui Aparentemente A Gnome Software A Gnome Software ainda não está reconhecendo ele Será que eu vou ter que reiniciar Antigamente tinha que encerrar a sessão Ou algo do tipo Mas eu jurava que isso Tinha passado também É Talvez a gente tenha que reiniciar Para garantir Vou fazer isso logo depois De olhar aqui o DNF Dragora E aqui a gente pode então Pesquisar por alguma coisa Vamos colocar aqui Por Steam Beleza Aqui você pode ver Que tem a Steam Tem uma outra coisa Que eu uso muito Que é o Libret Bag Que é para o driver Da Da Logitech Para mouse E tal Fica bem legal Tem a Ipsys do Piper Também Olha aí Está tudo aqui disponível Spotify Vamos ver se aparece aqui Não Teria que adicionar O RPM Fusion Completamente Provavelmente Para achar essas coisas O BS Studio Eu consigo encontrar aqui Talvez com um tracinho Do meio O BS Service Não é exatamente isso Não Cadê o Live? Está aqui Não O Live está aqui Olive, melhor dizendo Não Mas provavelmente Usaria o DaVinci Resolve Eu só vou reiniciar Para ver se o FlatHub É reconhecido Na Gnome Software Beleza Estamos de volta aqui Está carregando o catálogo Eu acho que deu certo Precisava reiniciar Ou encerrar a sessão Vamos tentar pesquisar Agora aqui Por De repente Steam Vamos ver se esse aqui É um Flatpack Exatamente Ele vem Tem o Steam do FlatHub Que você pode querer instalar O pessoal que vem testando aqui Diz que funciona de boa Eu nunca usei a Steam Via Flatpack Se você já utilizou Você pode comentar Spotify vai aparecer agora Aqui também Através do FlatHub Ele vai acabar Te adicionando um monte De aplicativos Enfim Tudo que tiver lá no FlatHub Acaba funcionando Deixa eu ver aqui Se tem o Simple Note Simple Note não está aqui É um aplicativo que eu gosto bastante Ele está disponível Se eu não me engano Via Snap Dá para instalar Snaps também Aqui no Fedora Se você precisar De alguma aplicação Que está disponível por lá Ou por acaso preferir Que a gente vem no Snapcraft Vamos aqui em Store E aí a gente pode escolher Algum aplicativo aqui Como o Sublime Por exemplo E aí aqui embaixo Tem para outras distribuições Fedora E aí tem as instruções A gente precisa instalar o SnapD Aí tem que fazer um link simbólico aqui São dois comandos basicamente Nada demais E aí você vai instalar com esse aqui Se você quiser Ou daí faz a integração Com o Agnome Software Que é possível também Pelo menos por enquanto Agora aqui Eu precisava reiniciar de forma geral Eu acho para as coisas aparecerem Agora aqui em complementos Aparece drivers de hardware E aí você pode instalar O seu driver da NVIDIA Exatamente por aqui Versão 435 Nesse momento .21 Que é exatamente a versão Que eu estou utilizando No Linux Mint Inclusive Você pode ver aqui A versão que está ali disponível Através do repositório Lá de PPAs a Canônico A gente tem acesso bem fácil A versões mais atualizadas Como por exemplo A versão 440 Que é uma versão mais nova E você pode ver Que o Fedora Não tem um aplicativo Desse tipo aqui Para você instalar Drivers Mas a integração É feita direto Com o Agnome Software Ou então você baixa Os pacotes lá Pelo DNF Dragora Também é uma opção Você pode instalar Codex aqui também Etc Tem alguns poucos Aqui que não foram instalados Na verdade Você pode instalar Se você precisar Aplicativos De uma forma geral Você vai encontrar aqui VLC Slack Tem uma versão Flightpack também Se eu não me engano Aqui mais pode Precisa Telegram Está por aqui Mas você pode baixar A versão lá do site Eu até acho melhor Eu prefiro utilizar Aquela versão Por exemplo Discord Você encontra aqui Também Deixa eu ver O que mais pode ser Skype Mas tudo isso Graças ao repositório Flatpack Você pode ver Se não fosse os Flatpacks Teria um repositório Bem mais enxudo Então obrigatoriamente Você precisa adicionar Um repositório extra Para você ter acesso A esse tipo de aplicação Infelizmente Como você viu Funciona de uma forma Bem natural Bem orgânica E tal Você me viu até o momento Fazer uma grande Rasgação de seda Para o Fedora Dizendo o quanto Ele tem coisas legais E o quanto funciona Bem essa integração Com o Gnome E tal Mas a verdade É que o Gnome Puro assim Apesar de eu achar Ele bem belo Não me agrada Muito para a produtividade Eu vou ter que Obrigatoriamente Adicionar algumas Extensões Inclusive Vou adicionar aqui O Gnome Tweaks Para a gente ver Algumas coisas Ele já vem Na verdade Com algumas extensões E a extensão Que ele vem Que é aquela Que mostra o nome Do Fedora É meio desnecessária Inclusive Acabou de sumir De novo É misterioso O negócio Então Vou adicionar Essa ferramenta Aqui Para a gente Poder dar uma olhada Se eu fosse utilizar Eu usaria ele Assim A do Aita Dark Poderia ter uma opção Lá no menu De configuração Só para inverter Essa cor Já está disponível Sempre Acho que seria legal Poder colocar Em todo o sistema Assim Aplicativo De inicialização Não tem nada Claro Você pode colocar Como eu falei Os botões De maximizar E minimizar Desse jeito Aí talvez Se torne um pouco Mais intuitivo Para você E o background logo Nem está aparecendo Agora Mas ele estava ativado A gente tem Esse application menu Que é utilizado Justamente Naquele modo Classic Do Gnome Tem os workspaces Horizontais Que aí Faz com que Não apareça Aqui Faz com que Fique diferente Mas só funciona Na verdade No modo Classic As extensões Que estão aqui São feitas Para serem utilizadas No modo Classic Do Gnome E aí tem aqui Essa pasta De locais Para você Acessar as pastinhas Diretamente E o que eu precisaria Eu não diria Nem talvez A doc Ou me acostumasse A utilizar Ela escondida Mas eu acho Que como Basicamente São aplicativos Favoritos Faria mais sentido Ela ficar Exibida aqui Do lado Se não Não faz sentido Ter a doc Na minha opinião E aqui em cima Realmente A falta De indicadores Faz bastante falta Eu uso Muito 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 Esses recursos E a maior parte Das pessoas Que utiliza Computador Não estou falando De linux Que utiliza Computador De todos Os sistemas Operacionais Acaba Utilizando Indicadores Algumas pessoas Acabaram Se acostumando A deixar Isso de lado Mas eu acho Muito difícil Você quebrar Um hábito Tão grande Assim De toda forma Ao próprio Propriamente Utilizando o Gnome Você está Quebrando muito Do seu hábito De como Você usa O computador Mas aqui Não é Mudança de hábito Aqui é Ausência de recurso Nesse aspecto Eu consigo ver Simplesmente Batendo o olho Ali no cantinho Se o meu Dropbox Está atualizado Se o meu Insync Está sincronizando Se o meu OBS Está gravando Se eu tenho Novas mensagens No Skype No Discord No Telegram No Slack Ou seja É uma ferramenta Importante Porque se eu não Estiver aqui Eu preciso De uma doc Que esteja Sempre exibindo Notificações Senão eu tenho Que constantemente Está abrindo A ferramenta Para verificar Se tem alguma Atualização Então acostume-se Com a ideia De que você Vai ter Que modificar Um pouco Fedora Talvez Adicionando Extensões Como essa Extensão Esse Key Status Notifier Item App Indicator Support Que é o qual Ubuntu Aqui Que é Essa extensão Faz o fork Né Dessa Aqui Justamente Para exibir Os ícones Aqui em cima Você acha Tudo aqui Na Gnome Software Pelo menos Fica prático De adicionar E tal E Também tem A questão De que o Fedora É uma distribuição Bem purista Eles não entregam Coisas que não Sejam Software Livre Mas Como você Viu Ali Eles permitem Que você Acesse Repositórios Proprietários De uma forma Até que Bem Facilitada Isso É bem Legal Mas Você Não vai Ver Aqui No Fedora Por exemplo O driver Da NVIDIA Sendo enviado Junto com a ISO Como acontece No Ubuntu Ao menos Por enquanto Talvez Eles mudem A filosofia No futuro Ou alguma Coisa do tipo Sabe Filosofias Não são Para ser Eternas De toda Forma E Isso Faz com Que as Pessoas Tenham Computadores Que funcionem No fim Das contas Porque Se você Colocar O Fedora Em uma Placa Híbrida Hoje em Dia Nesses Laptops Que tem Intel E NVIDIA Por exemplo Chances São grandes De que Você Não tenha Uma grande Experiência Ali no Início Até Conseguir Instalar O seu Driver Da NVIDIA Já Com o Driver Carregado Na própria ISO O proprietário Como faz O Ubuntu Hoje em Dia O Manjaro O Mint Se eu não Engano Está entregando Assim Desde a Última Versão Você Consegue Instalar O computador Já Com o Driver Adequado E Quando Você Termina A Instalação Você Já Tem O Computador Funcional Eu Esse é um Pequeno Contra Que Eu Indicaria O Fedora Na verdade Está cheio De coisas Que Poderiam Ser Melhores Mas Com Pouquíssimas Coisas Que Você Pode Chamar De Ruins Na Minha Opinião É Um Desktop Que Me Agrada Bastante Com Isso A Gente Finaliza A review Muito Obrigado Pela Sua Paciência Deixe Seu Like E Até A Próxima Valeu E Falou